Olá, extraordinários! E aí, como é que estão? Tudo certo? Tem que estar, né? Porque você sabe que a sua incerteza é com você. A falta de alegria também é com você. Se você estiver mal, é com você. Se você cair, você tem que levantar. Se está triste, trate de ficar alegre. Se acha que as coisas estão indo mal, trata de dizer que está tudo indo bem. E nós temos que vencer. Cada batalha, nós temos que vencer. Esse é um guerreiro. Já pensou se nossas vidas fossem tudo certo? Tudo bacana, se vince tudo sem fazer esforço nenhum. Tem alguém dizendo que ia ser uma maravilha. Não, você ia ser fraco. Então os fortes têm que lutar, têm que batalhar. Veja, no tempo passado aí, os guerreiros sempre venciam. Era guerreiro, tinha que ir para a batalha e sempre voltar vitorioso. Porque não temos que ser vitorioso. Nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ter essa vitória. E nós vamos dando risada e comentar a respeito disso aí. Um bom dia para cada um de vocês.